Seguinte aspectos. Cumprimento das metas estampadas na lei de diretrizes orçamentárias. Limite de condições para que seja possível assumir obrigações de operação de crédito e inscrições em restos a pagar. Fiscalização no limite de gastos totais referente a despesas com pessoal e providência de controle desse limite. Verificação das medidas autoritadas para restabelecer os montantes da dívida. Consolidada imobiliária aos respectivos limites. Controle das restrições constitucionais. Ilegais de gestão fiscal no tocante aos recursos advindos da alienação de ativos. Controle de cumprimento dos gastos totais do Legislativo Municipal. Supervisão Ministerial. O alcance das funções do órgão de controle interno. Podia ser percebido pela abrangência da chamada Supervisão Ministerial. Artigo 25 do Decreto-Lei nº 267, a qual já tinha por principais objetivos, entre outros, na área de competência do Ministro do Estado. Promover a execução dos programas do governo. Avaliar o comportamento administrativo dos órgãos supervisionados e diligenciar, no sentido de que estejam confiados a dirigentes capacitados. Fiscalizar a aplicação e utilização de dinheiros, valores e bens públicos. Acompanhar o susto global dos programas setoriais do governo, a fim de alcançar uma prestação econômica de serviços. Transmitir ao Tribunal de Contos sem Prejuízo da Fiscalização, deixe informe relativo à administração financeira e patrimonial dos órgãos do Ministério. Controle externo. O controle externo deve ser visto na estrutura de poderes, independentes, mas harmônico e em equilíbrio, como não sujeito às autoridades ou responsáveis que constituem o foco de sua atuação, preponderantemente a serviço da sociedade e, subsidiariamente, da própria administração. O controle externo na administração pública abrange primeiramente o controle parlamentar direto, controle pelo Tribunal de Contas e, por fim, um controle jurisdicional. São órgãos externos que fiscalizam as ações da administração pública e o seu funcionamento. É importante esclarecer que os atos da administração pública, quando não regulados por lei, são realizados por discricionariedade, ou seja, praticados com liberdade de escolha e de seu conteúdo, do seu destinatário, tendo em vista a comediência e a oportunidade de sua realização. Esses atos, todavia, devem adotar o princípio da proporcionalidade, ou seja, serem corretos na medida que forem requisitados. Frise-se, portanto, que o controle do externo não revisa os atos realizados por discricionariedade da instituição. Parte da administração pública. Contudo, os atos realizados que infringiram os mislegais podem ser invalidados pelo controle externo, não podendo, assim, o princípio da discricionariedade de ser invocado em situações que a lei venha a ser descobrindo pela administração pública. O controle externo na esfera federal é o exercício no âmbito do Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, o qual compete desde a apreciação das contas do presidente da República até o julgamento das contas dos administradores e dos mais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos na administração direta e indireta. Particularmente, quando o web da União, a Constituição de 88, no artigo 71, de forma mais detalhada que qualquer outro, explicita as atribuições do Tribunal de Contas da União como instrumento auxiliar do Congresso Nacional na fiscalização e controle do dinheiro público, a apreciação dos atos de admissão de pessoal e as concessões de aposentadoria, reformas e pensões, a realização de inspeção e auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, a fiscalização das contas nacionais da empresa, supranacionais de cujo capital social a União participa, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo. A fiscalização da aplicação de qualquer recurso repassado pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, Distrito Federal ou Município. A prestação das informações solicitadas pelo Congresso Nacional às suas casas e comissões sobre a fiscalização e resultado de auditorias e inspeções. A aplicação aos responsáveis das sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras, combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Assinatura de prazo para adoção de providências se verificada a ilegalidade. Assustação da execução do ato impugnado, que no caso de contrato será adotado inicialmente pelo Congresso Nacional. Cabendo ao Tribunal decidir a respeito, se não adotar as medidas cabíveis pelos poderes desviativos e executivos. A representação é um poder competente sobre irregularidade ou abusos apurados. O TCU realiza um controle operacional e da legalidade dos atos por meio de auditorias operacionais, cuja fiscalização é feita à luz de padrões de qualidade e não sob a perspectiva estricta da legislação vigente e aplicável, que tem representado avanços quanto aos aspectos qualitativos do controle e tem gerado ultimamente alguns estranhamentos com o poder executivo. Esse controle não visa a pena detectar irregularidade. Em regra, as auditorias operacionais geram recomendações aos órgãos para observância de norma, lei e regulamentos. E se for o caso, até recomenda a suspensão temporária de obras e outros empreendimentos, até a resolução de pendências apontada. O TCU trabalha focado em duas diretrizes substanciais, controle objetivo e controle subjetivo. O controle externo conforme a Constituição na íntegra. Seção 9 da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária Art. 71. O controle externo à carga do Congresso Nacional será exercido com o auxílio tribunal de contas da União, ao qual compete 1. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias apontado em seu recebimento. 2. Julgar as contas dos administradores demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluindo as fundações de sociedade instituída e mantida pelo Poder Público Federal, 3. Apreciar para fim de registro a legalidade dos atos de administração de pessoal, a qualquer título na administração direta e indireta, 4. Incluída as fundações instituída e mantida pelo Poder Público, excetuadas as ameações para o cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadoria, reformas e pensões, 5. Ressalvada a melhoria posterior que não altere o fundamento legal do ato concessório. 4. Realizar por iniciativa própria da Câmara do Deputado do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito em inspeções e auditoria de natureza contábil, financeira ou orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas, do Poder Legislativo Executivo e Judiciário e demais entidades referidas no inciso 2. 5. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de custo de capital social em União ou participe, de forma direta ou indireta, nos termos do Tratado Constitutivo. 6. Fiscalizar a aplicação de qualquer recurso repassado pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estado, Distrito Federal ou Município. 7. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional por qualquer de suas casas ou por qualquer das respectivas comissões sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre os resultados de auditoria e inspeções realizadas. 8. Aplicar aos responsáveis em caso de ilegalidade, despesa ou irregularidade de contas, sanções previstas em lei que estabelecerá, entre outras, combinações, múltiplo opcional, dano causado ao erário. 9. Aplicar aos responsável